As consultas ao sistema Valores a Receber do Banco Central foram retomadas hoje. Uma plataforma exclusiva foi criada para evitar falhas no acesso. Para fazer a consulta, basta entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br. Na página ainda tem um passo a passo com todas as informações para o resgate dos valores para quem fez a consulta e consta que tem alguma quantia a receber.